Não pode ser. Outro tubarão branco, senhor? Sim, senhor. Mas então tá bom. Não tem o que fazer. Pera aí que eu tô chegando aí. O meu carro tá sendo lavado. Então eu vou naquele meu carro de reserva, aquele de bombeiro. Cheguei. Cheguei aqui. Nossa, olha o estrago. Aqui, ó, os portões estão abertos. Tem um braço ali na água. Tem ali aquele canto, aquele canto, eu não sei como se chama aquilo, mas o brilho tá quebrado, que dá pra ver daqui. E tá tudo cheio de água e tem uma pessoa morta lá. Eu vou entrar lá pra ver o que é que tem lá. Meu Deus, aqui tá muito cheio de água. Para. Para. Para, papapapa. Eu tive uma impressão que eu vi uma barbatana bem ali. Mas é melhor sair daqui, que o que quebrou aqui, o que fez esse estrago aqui, eu acho que ele ainda tá aqui dentro. Ai, socorro, nada. Ufa, ainda bem que eu consegui chegar aqui, na parte onde eu tô, o meu caminhão, no estacionamento. Ainda bem que eu consegui. Eu não vou ser investigando a outra vez, não. Eu vou logo se embora daqui e vou logo avisar as pessoas. Chegamos. Vou avisar logo as pessoas daqui, desse outro lado da ilha. Olá, homens. Opa, policial Jardel, o que que tu tem hoje pra contar pra gente? Eu tava conversando com o meu amigo ali, sobre meus músculos, quer dizer. Olha aí esse policial Jardel, ó. Que músculo gigante, ó. Sim, policial Jardel, o que você tem pra contar pra gente hoje? O problema é que não tem aquele policial que me ajuda quando acontece alguma coisa lá na praia? Ele disse que um tubarão atacou tudo lá e ela atacou mesmo. Atacou aquele chefe e atacou um homem que ajudava ele. É o ministério da Toninho. Que ele tava trabalhando de biólogo marinho, mas o tubarão veio lá e comou ele. E o pior, que esse tubarão é bem grande, que ele tem uma mordida de um metro. Um metro! Que tinha um braço, né, e tal, lá, né, arrancado pelo tubarão. E pela mordida dele, ela mordida era de um metro.